É FutureCon 2022 e a transformação digital, tecnologia e telecomunicações, tudo isso acontecendo aqui no pavilhão da São Paulo Expo. Eu já estou aqui na Amdoc, sabe com quem que eu estou? Com o Ralf, ele vai conversar um pouquinho com a gente, falar o que trouxeram, o que estão apresentando, como é que está a movimentação, que aliás, o estande lindo e cheio. Deixa eu agradecer a sua participação aqui, para todo mundo que nos acompanha na plataforma digital. Eu queria que você começasse explicando o que é a Amdocs. Primeiramente, eu que agradeço, prazer. Bom, a Amdocs já vem participando há muitos anos da FutureCon e a gente já estava sentindo falta de ter esse evento presencial, reencontrar todo mundo aqui. Então, realmente é um grande prazer a gente poder expor aqui nesse evento, que está muito bacana. A Amdocs é uma empresa que proveia diversas soluções para as operadoras. A Amdocs, principalmente na parte de BSS, onde nós começamos com diversas soluções e depois fomos expandidos na parte de OSS, na parte de redes. Adquirimos diversas empresas para a parte também de PCRF, na parte de policy, na parte de mídia. Então, a Amdocs acaba tendo um portfólio muito grande, bem abrangente para atender as operadoras. E esse ano a gente está aqui com foco muito grande em 5G, para seguir nesse desafio aí, juntamente com as operadoras. O logo aqui já fala tudo, né? 5G. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse boom do 5G na Amdocs. Sim. A Amdocs vem investindo bastante nas novas soluções e a gente já vem trabalhando no 5G e em outros mercados já há muitos anos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, onde já tem uma evolução muito grande. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, acabou tendo um atraso por conta até do Covid também, mas o leilão foi muito interessante porque acho que a Anatel conseguiu fazer um ótimo trabalho e permitiu a entrada de diversas outras empresas menores, até para prover serviços de 5G, o que realmente é muito interessante. E a Amdocs já vem trabalhando, então, nesses mercados e aqui também trazendo diversas soluções para 5G, tanto na parte de desenvolvimento de redes nas plataformas, avançando juntamente com as operadoras. Você tocou num ponto sobre o atraso até do lançamento referente, concernente à pandemia. Eu queria que você falasse dos desafios que a Amdocs enfrentou e o que ela contribuiu para as outras empresas também para que fosse superado os desafios. Sim. Esses desafios aqui, realmente, a gente já vinha se preparando, acho que todas as empresas, contando que fosse aí em 2021, já algum início, tivemos esse atraso, mas a gente já vinha, realmente, já preparando as soluções para que pudesse atender. Hoje, as operadoras estão avançando aí, já atendendo as metas da Anatel e a gente vem trabalhando juntamente com eles para disponibilizar as plataformas para o 5G, tanto na parte de billing, quanto na parte de rollout, onde a gente vem trabalhando juntamente com algumas empresas para possibilitar esse avanço das implantações e também já pensando em novas tecnologias. A gente espera, logo em breve, já avançar com o Open Run, depois desse primeiro momento aqui. E a Amdoc já vem trazendo esse tipo de solução. A gente faz toda a parte de rollout, integração, planejamento e orquestração de Open Run. E a gente espera que, realmente, para os próximos anos, a gente consiga atuar juntamente com essas empresas e poder levar o 5G a outras áreas, trazendo mais benefícios para toda a comunidade e as regiões onde não tem, hoje, cobertura. Então, a gente acha que o 5G, realmente, vai trazer um avanço muito grande e a gente espera poder contribuir nesse momento tão importante. O que vocês estão enxergando essas novas tendências até para o futuro do mercado? Eu acho que é bem interessante, porque a gente vê, agora, obviamente, um foco grande nas obrigações da Anatel para atender as capitais. Mas, passado esse momento, a gente vê grandes aplicações em diversas áreas possibilitando uma eficiência muito grande na indústria, no agronegócio, em coberturas em lugares mais remotos. Então, a gente vê, realmente, uma evolução muito grande, depois desse primeiro momento, que já é muito importante, as operadoras já conseguindo atingir um throughput altíssimo, com baixa latência. E a gente vê, realmente, uma evolução que vai permitir diversos tipos de aplicações, realmente, que vai ser muito interessante para o Brasil. Para a Undox, a importância da Futurecom? A Futurecom é muito importante, primeiramente, para a gente encontrar aqui os nossos fornecedores, reencontrar as pessoas, principalmente nesse momento, depois de tanto tempo de pandemia, sem poder ter um momento, um contato com as pessoas. E aqui, a gente tem a possibilidade de encontrar os clientes, mostrar as nossas soluções, conversar com parceiros, rever as pessoas e, realmente, mostrar o que está acontecendo, as tendências de mercado. A Undox vem aqui mostrando diversos tipos de soluções. Como eu comentei, a gente atua em vários domínios e a gente está demonstrando aqui soluções para atender, praticamente, end-to-end nas operadoras. Então, é um momento muito importante. Eu acho que todas as empresas ficam esperando por esse momento aqui para poder apresentar as soluções e, realmente, poder compartilhar esse momento aqui com as empresas. Reveu os clientes, fez network, como é que foi tudo isso aqui? Ótimo, muito bom, muito bom reencontrar todo mundo, network muito bacana. E, como eu comentei, a gente já vem participando há muitos anos, né? E, realmente, a gente estava sentindo falta. Então, um network aqui muito bacana, uma possibilidade muito interessante. Eu acho que todas as empresas devem participar aqui. Agradecer a sua participação, Ralf, para todo mundo que nos acompanha na plataforma. Fez network aqui, eu vou dizer que vamos continuar o network agora na plataforma. Está ótimo. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. É isso aí, minha gente. É Future Com 2022, com muita telecomunicação, tecnologia e transformação digital na Andox. Esse aqui é o Ralf. Vem com a gente.